Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal Thriller TV. Hoje eu vou estar comentando mais uma vez com vocês a respeito do caso das amigas Júlia e Cláudia. Elas moravam em São Paulo há cerca de três anos e meio, as duas eram amigas, há muito tempo já se conheceram em Manaus quando trabalharam na mesma empresa e elas estavam em São Paulo trabalhando em busca de uma vida melhor. Desapareceram no dia 3 de junho, elas foram a uma festa clandestina na comunidade de Paraisópolis, depois disso não foram mais vistas e infelizmente foram encontradas no último dia 15 sem vida às margens da rodovia Mário Covas, que fica na divisa entre São Paulo e Itapecerica da Serra. Aconteceu o velório e o sepultamento da Júlia no último final de semana em Manaus. Finalmente a família da Júlia conseguiu a liberação do corpo e então pôde se despedir da Júlia, prestar a sua última homenagem. O corpo da Cláudia permanece em São Paulo, por enquanto a família ainda não conseguiu a liberação do corpo da Cláudia por conta da identificação. Vai ser realizado o DNA e nos próximos dias a família então poderá conseguir levar o corpo da Cláudia para Manaus. Segundo o laudo do IML, as duas amigas podem ter sido envenenadas, podem ter sido intoxicadas e então faleceram. Já está confirmado também que elas foram mantidas por alguns dias em cativeiro e um dos chefes do tráfico que comanda a comunidade de Paraisópolis já está com a prisão decretada. Por enquanto eu não consegui a identificação desse homem, mas a polícia então já encontrou pelo menos um suspeito de envolvimento no duplo homicídio que tirou a vida das amigas que eram de Manaus e estavam em São Paulo, segundo os pais da Júlia em entrevista que eles deram no velório. Eles falaram que a filha estava no melhor momento da vida, aproveitando sim muito a vida porque ela era jovem, solteira, isso não é crime, ela pode sim, podia no caso da Júlia, já que ela veio a falecer, mas é um direito de qualquer mulher vestir a roupa que gosta, ir para festas, para baladas, isso não é nenhum problema. Eu não entendo porque algumas pessoas interpretam isso como um defeito, sendo que na realidade não é. Todo jovem gosta de se divertir, no caso eram duas moças jovens de 25 e 26 anos e elas estavam no direito delas de aproveitar a vida, de curtir mesmo. É assim que deve ser e normalmente é assim que acontece. Segundo os pais da Júlia, ela nunca se envolveu com coisa errada, não tem nenhuma passagem pela polícia, nunca teve nenhum namorado envolvido com essa questão de facção, nem nada disso. Isso para eles foi uma surpresa, esse envolvimento de uma possível facção no duplo assassinato da Júlia e da Cláudia. Eles relataram, como eu disse anteriormente, que a Júlia estava vivendo um ótimo momento na vida dela, trabalhava em eventos em São Paulo, fazia algumas presenças VIPs em festas, por ser uma moça muito bonita, se arrumava muito bem e chamava a atenção. Então essas são as últimas informações em relação ao caso das amigas Cláudia e Júlia. Após 13 dias, 12, 13 dias de desaparecimento, infelizmente elas foram encontradas sem vida, as duas famílias encontraram dificuldade em relação à liberação dos corpos e agora no último final de semana a família da Júlia pôde se despedir dela e infelizmente a família da Cláudia ainda não pôde realizar o velório e nem o sepultamento devido a esse problema que aconteceu. Esse foi mais um vídeo aqui para o canal Thriller TV, não esqueçam de avaliar o vídeo, compartilhem se puderem, deixem aqui abaixo o seu comentário com a sua opinião, respeitando as vítimas, isso é muito importante, e se inscrevam no canal se ainda não estão inscritos. Tchau, tchau e até os próximos vídeos. Tchau, tchau e até os próximos vídeos.